Boa noite, meu nome é Denis, eu vou cantar uma música típica alemã, vou fazer uma apresentação aqui de música típica alemã, espero que vocês gostem dessa apresentação, é Iolei, bem conhecido lá na Alemanha, lá é muito popular, já que no Brasil não é quase ninguém que faz, espero que vocês gostem, vou pôr meu chapéu aqui, típica da alemã, a música chama-se Auf und Auf von Liebenslust, do Franz Lang, espero que vocês gostem, começa assim Auf und Auf von Liebenslust und von Liebemut, keine Koma in de Brost und von Keliplut, Auf und Auf O que você goste de ver, é que me retom, dennes hotzes graxiste, das me a slip mot O que você goste de ver, é que vocês gostem que vocês gostem e eu eu com um dSolustica em rodo em Pulafra E o meu coração é muito bom, mas eu vou fazer isso. Eu vou dar uma vez que eu vou fazer a minha vida, e eu vou fazer a minha vida. Eu vou fazer a minha experiência, e eu vou fazer a minha vida. Obrigado, espero que vocês tenham gostado dessa música. Eu canto mais ou menos desde os meus sete anos de idade, já. Aprendi sozinho, né? Depois comecei a fazer um pouco de aula de música, né? Isso eu já tinha os meus dez anos. Fiz um pouco de aula de música só pra melhorar a minha garganta, né? Melhorar meu som, meu tipo de voz e tudo mais. A próxima música que eu vou cantar é em alemão também. A música chama Heine Jodler Hidigen. Música típica também da Alemanha. E eu leio. Espero que vocês gostem. Começa assim. Heine Jodler Hidigen. Asta Lidon von der Fern. Mítster Lidwin, herzum drin. Sindigere Senderin. Da muss ich kippe in das Jahr. In beberge, das ist klar. Oh, me spin it from an sim. Light is starting, what I'll pin. Lidon von der Fern. Mítster Lidion. Viz Hugo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL